É, parece que tudo acabou E que tudo desmoronou O desespero tomou conta E a aflição tomou você Pois é, tudo ficou confuso, eu sei É que agora o talvez Entrou no lugar da esperança E a insegurança veio de vez Acalma aí, deixa comigo E eu sei resolver Acalma aí, espera Estou cuidando de você É que tá doendo Mas é o momento E todo esse vento Uma hora vai ter que cessar Então escute o que eu vou te falar Estou cuidando de tudo Tudo, tudo Você pode descansar E mesmo se tudo Pode descansar Descansar E mesmo se tudo Cuidar Acalma aí, deixa comigo Eu sei resolver Eu sei resolver Tudo, tudo Tudo, tudo Você pode descansar E mesmo se tudo E mesmo se tudo Parecer que não vai se ajeitar A última palavra vem de mim E mesmo se tudo E mesmo que alguém diga Que é o fim Pode descansar Porque de ti eu vou cuidar Então pode descansar Eu sei resolver Eu sei chegar Obrigado.